Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim, pra que fingir se você já não tem amor Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém de coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Como esquecer você Eu me aguento 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 Eu me aguento